Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no Canal Céu e hoje a gente vai falar de um assunto, de um aplicativo que quando você baixa dá erro, 339, você não consegue abrir o aplicativo. Que aplicativo é esse? É esse aqui ó, Xbox Imagem Bros. Quando você baixa e vai abrir o arquivo, ele dá um erro, você não consegue abrir. Para a gente estar corrigindo esse erro aí, a gente vai fazer o seguinte procedimento. A gente vai vir na área de trabalho do computador, eu prefiro na área de trabalho, se vocês quiserem fazer em outro lugar do computador, fica a critério. Eu faço na área de trabalho que eu acho que fica mais fácil. Você vai criar uma pasta e vai renomear a sua pasta. Depois que você criar a sua pasta e renomear, você vai copiar esse arquivo aqui, mais esse arquivo aqui e esse arquivo aqui. Vocês vão copiar e vai colar nesta pasta aqui, que vocês acabaram de criar. Deixa eu fechar aqui. Aí vocês vão colar o arquivo aqui dentro. Depois que vocês colar, pronto. O programa já vai abrir e vai funcionar corretamente. Vou mostrar para vocês. Está vendo aí? Bem simples. Fica a dica para vocês. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.